Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski e hoje nós temos o vídeo de favoritos de maquiagem porque eu fiz o seguinte, favoritos do ano, né? E aí como é muita coisa eu separei em favoritos de maquiagem favoritos de skincare e favoritos de cabelo e unha também, eu falei de unha também no vídeo de cabelo então fica de olho porque vai entrar um cada dia, se não entrou vai entrar, fica de olho se já não entrou enfim, tá bom? E hoje nós vamos falar então das maquiagens, separei aqui, tem de tudo um pouco preços variados, tem muito produto bacana, tá? Vou tentar ir pela ordem assim do que eu costumo usar na maquiagem Primeiro, primer. Gente, primer Nina Secrets, que produto incrível, né? Ele é densinho assim, a minha experiência com primers assim não era boa, não gostava, achava que mais atrapalhava do que ajudava, mas eu sinto que esse produto além de minimizar poros e linhas finas, ele também faz a maquiagem durar muito, então Nina arrasou Aí temos base, eu não consegui pegar uma só, porque eu queria pegar assim um de cada categoria, sabe? Mas eu não consegui pegar uma só, peguei duas que eu acho que representam um bom conjunto Uma é a Super Matte, da quem disse Berenice, eu amo essa base, é uma base de cobertura média ela é bem fininha, na minha pele ela dura assim Hoje eu tenho um casamento, só uma curiosidade, o dia que eu tô gravando esse vídeo eu tenho um casamento e é ela que eu vou usar, porque eu sei que ela vai resistir a festa inteira Mas eu também peguei uma coisa mais hidratante, mais leve, que na verdade é um BB Cream da Missha Eu uso como base, né? Assim, quando eu falo base, gente, é o produto pra uniformizar o tom da pele, tá? E esse BB da Missha é maravilhoso, dura bem, deixa uma pele hidratada, bonita E o BB Cream, ele tem outros benefícios também, né? Então, hidratação, proteção, é um produto mais completo Corretivo eu também separei dois, um que é o corretivo da minha vida, assim Ele é, se eu for escolher um corretivo só, é ele, que é o da Tarte Mas, esse ano especificamente, eu conheci o corretivo da Jessica Make, né? Ela fez uma colaboração com a Naemi E, gente, que corretivo bom! Ele é muito, muito, muito bom mesmo Só que ele é, pra mim, por exemplo, agora minha pele tá um pouco seca Ele é bem sequinho, então Neste momento da minha pele Eu ainda tô preferindo esse Mas esse aqui é incrível E precisava estar nesse vídeo de favoritos Aí, lápis de sobrancelha Vocês sabem que eu tenho o da Benefit, que eu amo Mas, esse ano, eu descobri esse aqui Da Catrice, que é tão fino quanto o da Benefit Também já vem com a escovinha do outro lado É, nossa, muito bom Pena que não tem tantas cores assim, né? Mas, a cor 040, pra mim, é perfeito E tô usando muito, muito, muito Também de sobrancelha, gelzinho Esse é o 24 horas da Benefit Ele é maravilhoso O aplicador dele é incrível E eu gosto muito porque ele não fica aquele aspecto duro De, sei lá, esbranquiçado na sobrancelha Ele é perfeito, ele é muito bom E deixa os pelinhos no lugar o dia inteiro Contorno, Bruna Tavares Esse ano, eu descobri que esse é o meu contorno favorito Bruna Tavares, esse é o Taupe Chic, tá? E ele tem um tom que fica muito bom pro meu tom de pele Tô gostando muito dele Bronzer, esse aqui eu conheci na minha viagem, né, gente? Comprei, foi uma compra muito feliz Engraçado, eu fiz uma viagem agora no meio do ano, né? E dois produtos que eu fiquei, ai, compro ou não compro Porque, assim, não é que era caro Mas, né, um investimentozinho E eu já tenho muita maquiagem Então eu fico meio com o pé atrás Mas, gente, valeu cada centavo Esse é o bronzer da Kiko Milano Essa coisa meio marmorizada Ele é incrível, ele deixa um bronze maravilhoso E eu só quero saber de usar esse produto Blush, eu peguei um aqui da Bruna Mas, gente, não necessariamente só ele, tá? Essa linha BT Shimmer Blush da Bruna Tavares Que tem esses blushes cintilantes São várias cores Eu tenho duas, três cores que eu uso muito Essa aqui é a Madagascar, tá? A Noronha, que é um rosinha, também uso muito E a outra, que é o vermelho, o Bali, talvez? Outro blush que eu também precisava mencionar É esse aqui também da Bruna Tavares Que é o BT Plush Que é um blush líquido cremoso, né? Mas ele é muito fácil de espalhar Fixa muito bem E essa cor eu achei linda Que é a Vintage Daí pó Nossa, Bruna Tavares tá reinando aqui Bruna Tavares Eu não gosto de pó, gente Vocês sabem que eu não gosto de pó Pó solto, então menos ainda Mas esse é muito fininho E eu fui fazer um vídeo pra vocês E pra mostrar a performance dele Eu falei, ah, eu vou passar só de um lado Pra ver E o bichinho segurou mais o meu corretivo Eu não gosto muito de pó Porque ele dá uma marcada nas linhas Isso qualquer pó e esse também, tá? Porque não tem como É do pó Mas é muito sutil o tanto que ele marca as linhas Pro benefício que ele traz da longa duração do corretivo Como eu tenho olheiras mais fortes Às vezes só o corretivo não dá conta de sustentar tanto tempo Então, senti que esse pozinho aqui ajudou bastante nisso Paleta de olhos Gente, esse é o outro produto que eu falei Que eu fiquei, ai meu Deus, compro ou não compro, é caro Too Faced é uma marca mais cara, né? Mas que qualidade E assim, as cores, tudo Eu tô apaixonada nessa paletinha O tamanho dela As possibilidades que ela traz Então, essa foi a minha paletinha do ano, com certeza Delineador Essa caneta delineadora da Mayanna é maravilhosa Eu sempre indico, indiquei pra minha irmã Ela falou, me indica uma caneta boa E ela é boa e barata Pro que ela oferece, né? Se não me engano, ela tá na faixa dos 60 reais Mas eu não conheço nenhuma outra caneta delineadora Com esta qualidade Pretinha O aplicador dela também é muito bom Não é nem duro, nem molengo Enfim, perfeita E o preço super acessível Aí temos bruma Nina Secrets também arrasou nesse lançamento aqui Essa bruma tem um cheiro muito agradável Fixa a maquiagem Hidrata a pele Sem deixar melecada Sem deixar... Enfim, é perfeita É perfeita essa bruma Aí, máscara de cílios Eu tenho duas Difícil escolher uma só Mas essa Turbo 7.0 Ultra resistente Da Eudora É incrível Ela... Se você souber aplicar Ela dá volume Ela alonga Ela deixa os cílios definidos E ela tem essa coisa de ser ultra resistente Ou seja Ela não é a prova d'água Então na hora de tirar Você consegue tirar Mas ela também não é aquela que você chora e borra Sabe? Então, incrível Aí uma que eu também comprei na viagem Que também foi baratinha É essa aqui da Catrice Lift Up É muito boa Pra dar volume Assim Ela é muito, muito boa Só que essa não é... Não é resistente à água, tá? Então, às vezes dá uma carimbada Enfim Aí, sombra com brilho Gente, Bruna Tavares lançou BT Mellow Que pra mim é uma das mais incríveis invenções dela Criações Porque eu tô usando hoje Brilha muito Essa sombra com brilho Com aquele aspecto de pálpebra molhada Enfim Coisa que a gente não vê por aí em outros produtos Então, amei Peguei aqui a cor Wishes Que é a minha favorita Mas... São quatro cores, tá? Todas são lindas É... Lápis de boca eu separei dois Esse daqui com Milano Que é o 304 Que tem um tom terra, assim Muito chique E esse que é da Itália Deluxe Que é um tom de rosa nude, assim Muito chique também Usei demais Mas, inclusive, ele dá muito certo Com o meu multi-stick Na cor parte de mim Que é esse que eu tô usando Ele dá perfeito É o contorno perfeito pra esse batom Lembrando que não é só um batom, né, gente? Aí eu já vou entrar, obviamente No favorito do favorito do favorito do favorito do ano De todas as categorias Que são os meus multi-sticks Em parceria com a TB Make São quatro cores A embalagem é a mesma, né? Mas são quatro tonalidades Dois nudes Um nude mais rosado Um nude mais caramelo Um rosa Um rosa seco Bonito Deixa eu abrir É que eles não tão bonitos Porque, assim, não tá novinho, sabe? Mas eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês E claro que ele tinha que estar Como favorito, né? Afinal, fui eu que criei Então é óbvio Que ele tá do jeitinho Que eu quero, né? Perfeito Então tem esse tom mais escurão Que é o Ir Além Que é um vinho, assim, chiquérrimo Aí esse que é o Mais Uma Vez Que é o Nude Mais Caramelo Esse que eu tô nos lábios Que é o Parte de Mim E o rosa Que é o Novo Dia Cores incríveis Pigmentação Confortável Dura pra caramba Pode usar como batom Blush e sombra Então é um produto versátil Enfim, eu sou apaixonada, obviamente Sou suspeita pra falar Mas o pessoal que comprou Pode até deixar aí nos comentários Porque eu só recebi elogios Então, pessoal, assim, muito contente Com os produtos E eu também, óbvio Enfim Eu confesso que eu uso mais como batom Do que como blush e sombra Eu uso também Mas como batom Pra mim ele é perfeito E aí eu tenho mais dois produtos Aqui de boca O batom da Bruna Que, embora eu não goste de batom líquido mate Eu amo a cor desse batom E aí o que eu faço? Eu passo primeiro um hidratante labial Pra deixar os lábios, assim, hidratado E mais Emoliente e tal E aí depois eu venho com o batom Bruna Da Bruna Tavares Ele é mais sequinho Mas ele fica confortável Se eu hidratar bem os lábios antes E o gloss favorito É o da Mari Saad Eu lembro que eu fui um pouco resistente Pra comprar Porque eu tenho muito gloss, né? Mas falavam tão bem Eu falei Ah, vou comprar E o bicho é bom, viu? Confortável Não é melequento Não é grudento Não é pegajoso Esse aqui que é o Nudmi Tem um brilho super bonito Enfim, gente Mari arrasou, né? Como sempre Eu gosto muito dos produtos da Mari Saad, tá? De forma geral Tudo que eu já testei Eu gostei muito E poderia facilmente entrar nesse vídeo Mas eu fui tentando Garimpar ali Produtos de diferentes marcas E aquilo que mais se destacou pra mim, né? Quero saber qual foi o seu produto de maquiagem favorito Deixa aí nos comentários Se você gosta desses vídeos Também deixa um like Que isso me ajuda muito Isso faz com que meu canal, né? Tenha mais divulgação Que os vídeos sejam entregues Então clica aí no gostei Se você ainda não tá inscrito Se inscreva aqui Pra não perder nada E eu te espero no próximo Um beijo Tchau